Está confirmado, Pedro Raul será vendido ao Toluca do México pelo valor de 25 milhões de reais após um sábado com reuniões com empresários e familiares, o atacante é atual, pelo menos até o momento camisa 9 do Vasco da Gama decidiu seu futuro, bateu o martelo e não permanecerá no gigante da colina a contratação, uma das, pelo menos, mais importantes, uma das principais desta última janela de transferências não rendeu quase nada daquilo que era esperado e é claro, sai, infelizmente, pela porta dos fundos de São Januário uma venda que renderá quase 100% ao Cruz Maltino, atleta foi comprado por 10 milhões e meio de reais e será vendido por 25 milhões, porém, fica a dúvida, fica o questionamento, além do Pedro Raul o atacante que veio para ser o seu reserva Raul Cruz também estará de saída, ou seja, os dois camisas 9 do Vasco da Gama não permanecerão para o restante da temporada, e será que o senhor Paulo Brax, será que o senhor Luiz Melo será que o senhor Abel Braga terão velocidade suficiente para trazer um camisa 9 de calibre, como vem sendo chamado para a colina histórica? fica a dúvida, fica principalmente o medo ao torcedor gente, aqui nesse Fala Gigante vai trazer, é claro, mais detalhes aí dessa venda do nosso atual camisa 9 e falar também sobre a busca por um substituto o Vasco agora vai com tudo no mercado à procura de um camisa 9 para ser esse homem de referência do ataque Cruz Maltino antes, porém, de começar o vídeo, torcedor, como nós sempre fazemos aqui no canal do Gigante Vasco quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está aqui no nosso canal o canal do torcedor Vascaíne, rapaziada olha aqui a quantidade de inscritos que nós estamos, 99 mil e quase 700 inscritos falta pouquíssimo para a gente chegar aos 100 mil, menos de 400 pessoas então, torcedor, conto com você se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu vem aqui embaixo, nessa palavrinha inscrever-se e aperte nela para ser um inscrito do nosso canal ajude a gente a chegar logo aos 100 mil se você não curtir o conteúdo, o que eu acho muito difícil você daqui a alguns dias tira a sua inscrição e se você já está aqui há bastante tempo já assiste aos nossos vídeos diariamente já curte o nosso canal, porém, ainda não é inscrito vem aqui embaixo também e já deixe a sua inscrição para ajudar o nosso canal deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei como você preferir chamar ative o seu sininho de notificação e também deixe aqui os seus comentários se você foi a favor da venda do Pedro Raul tranquilo, rapaziada? mas, vambora, né? sem muita enrolação, gente falar logo de Vasco da Gama e eu quero, é claro, começar aqui este Fala Gigante este segundo vídeo deste domingão iniciando falando já sobre a situação do camisa 9 Pedro Raul pois nesta manhã de domingo tivemos aí a informação através da apuração tanto do jornalista Lucas Pedrosa quanto também do jornalista Vene Casagrande que confirmou que, de fato, Pedro Raul Garay da Silva o atacante de 26 anos de idade comprado pelo Vasco no início do ano pelo valor de 10 milhões e meio de reais junto ao Caxiua Rei Sol será vendido para o Toluca do México o Toluca colocou uma proposta na mesa nesses últimos dias do Vasco da Gama no valor de 25 milhões de reais o Vasco se agradou demais da proposta pela informação que nós tivemos o Vasco, de fato, se interessou pelo valor que foi colocado na mesa do Cruz Maltino logo de início aceitou a proposta do Toluca do México mas fez questão de deixar essa decisão nas mãos do próprio atleta se ele quisesse vir a ser vendido até porque terá ali um aumento salarial terá uma valorização salarial vestindo a camisa do Toluca então o Vasco deu aí essa escolha ao atleta caso ele quisesse vir a ser vendido o Vasco iria vender caso não, ele iria permanecer ontem o jogador se reuniu tanto com seus empresários quanto também com seus familiares uma reunião importante uma reunião decisiva uma reunião na qual Pedro Raul de fato bateu o martelo e decidiu que irá para o México nesses próximos dias então de fato Vasco assinou aí de maneira positiva aceitou a proposta que Pedro Raul deixará o gigante da colina nesse momento informações que nós temos é que o atacante discute apenas alguns detalhes burocráticos com o time mexicano antes de assinar o seu vínculo contratual o Vasco vai receber esse valor de 5 milhões de dólares ou seja 25 milhões de reais em duas partes 12 milhões e meio de reais assim que a assinatura for feita e o restante os 12 milhões e meio de reais finais daqui a alguns meses e é claro esse valor será essencial será importante porque torcedor além da venda do Pedro Raul para o futebol mexicano o Vasco também perde o seu outro atacante que veio para ser essa sombra do Pedro Raul no primeiro semestre o atacante Rauan Cruz que veio junto ao Santos nesta temporada uma contratação do Paulo Brax lá ainda na primeira janela não ficará no Vasco da Gama o Vasco conversou com o clube colocou o Raul no mercado e achou o Ludo Gareth da Bulgária como destino para o jogador então com isso ele também irá se transferir para lá e o Vasco não terá as suas duas únicas peças no elenco que fazem essa função oficialmente originalmente de camisa 9 e faz é claro dar a entender que o Vasco vai com tudo no mercado à procura de um jogador para essa posição nomes começam a aparecer e muitos nomes te garanto daqui até o dia 3 de agosto serão oferecidos aos gigantes da colina por exemplo a gente tem 3 nomes que foram oferecidos 3 argentinos Lucas Prato foi um nome oferecido ao Vasco da Gama Lucas Prato rescindiu seu contrato com o Vélez Sarsson na sexta-feira retrasada um atleta que tem um grande desejo de retornar ao futebol brasileiro o próprio atleta em uma entrevista concedida deixou bem claro que o Vasco de fato procurou o seu empresário o Vasco era um clube que ele teria o desejo de jogar e o futebol brasileiro é de fato o destino que ele mais gostaria de ter nesses próximos dias para esta janela de transferências o Vasco chegou a conversar mas a informação que temos de momento é que o Vasco recuou nas tratativas e as chances hoje do Lucas Prato vestir a camisa do Vasco da Gama esse atacante de 35 anos já rodada no futebol sul-americano são bem pequenas ou seja o Lucas Prato hoje não deve vestir a camisa do Gigante da Colina mas foi um atleta oferecido como também foi oferecido ao Vasco da Gama Pablo Veguetti para quem não conhece é um jogador de 34 anos de idade que hoje veste a camisa do Belgrano da Argentina e nesta temporada tem 24 jogos e 13 gols marcados apenas uma assistência um número aí superior a de se uma participação por gols a cada duas partidas tem uma média maior inclusive do que essa uma média aí de mais ou menos a cada 4 jogos 5 jogos ele fazer 3 gols uma média boa o Vasco se interessou o Vasco chegou a abrir conversas com o Belgrano pela contratação do jogador até para ter uma noção maior de o que seria necessário para avançar nas tratativas e a formação que nós temos aqui nesse momento sobre a situação do Pablo Veguetti e do Vasco da Gama é que não há nada adiantado apenas de fato sondagens o Belgrano o clube argentino pede aí um valor acima de 1 milhão de dólares pela venda do jogador ele hoje tem o maior contrato da história do clube argentino e é o artilheiro da temporada do Belgrano então vai ser difícil arrancá-lo desse clube argentino mas é um jogador que também foi oferecido por meio de intermediários empresários outro nome também oferecido por meio de intermediários Nicolás Fernandes jogador de 27 anos que hoje veste a camisa do Defensa e Justiça também da Argentina ele é o atleta com mais gols marcados em 2023 no futebol argentino volto a repetir torcedor um nome que foi oferecido ao Vasco da Gama mas até o momento também a informação que nós temos é que mesmo diante desse oferecimento mesmo diante de ter esse nome à mesa o Vasco ainda não iniciou nenhum tipo de tratativa são 30 jogos com a camisa do Defensa e Justiça nessa temporada 19 gols marcados e 3 assistências números muito bons números que de fato chamam a atenção mas o Vasco ainda não abriu negociações então o Vasco vem recebendo nomes de fato à mesa nomes estão sendo colocados aí à disposição do técnico Ramon Dias à disposição do diretor esportivo Paulo Brax mas o Vasco está tomando cuidado e está com o máximo de cautela possível até para não errar novamente na contratação do seu camisa 9 para avançar nas negociações tivemos a informação ontem que o Vasco também chegou a tentar contratar um grande nome até porque com a saída do Pedro Raul o Vasco terá um grande alívio financeiro um alívio tanto pelo lado salarial que o Pedro Raul era o atleta que mais recebia ou aliás melhor recebia no elenco do Vasco tinha um salário de meio milhão de reais 500 mil reais mensais e o Vasco terá esse alívio para investir em uma outra peça o Vasco poderá pegar esses 500 mil reais do Pedro Raul e contratar um outro camisa 9 que ganhe mais do que 500 mil reais e utilizar esse valor do Pedro Raul para conseguir pagar com certa tranquilidade além desses 500 mil reais mensais de alívio financeiro Vasco também vai receber o valor da venda do Pedro Raul e poderá utilizá-lo para investir nessa janela de transferências além desse valor o Vasco também tem mais 42 milhões e meio de reais chegando na próxima semana lá de um contrato assinado com a Liga Forte Futebol pelos direitos de transmissão então o Vasco num período de espaço de tempo curto menos de uma semana terá mais de 50 milhões de reais caindo nos seus cofres a gente espera que Paulo Brax e companhia possa utilizar desse dinheiro da melhor maneira possível investindo nesse elenco contratando boas peças e mudando essa situação do Vasco porque é nítido é claro é óbvio sem reforços o Vasco não conseguirá sair dessa situação e a expectativa é essa que saia o Pedro Raul para vir um camisa 9 de calibre e só para complementar ontem o nome do Borré foi sondado foi um nome procurado pela diretoria do Vasco junto ao Frankfurt da Alemanha um jogador de seleção colombiana um jogador de Sevilha um jogador de final de Europa League mas a informação que temos até o momento é que nesse primeiro contato do Vasco com o clube alemão houve uma recusa o Borré tem o desejo nesse momento de permanecer no futebol europeu não houve aí um avanço nas negociações um avanço nas tratativas do Vasco da Gama pelo atleta então essa é a situação o Vasco busca nomes no mercado o Borré não é o número 1 o Lucas Prato não é o número 1 o Vasco vem sondando vários nomes vem conversando por vários nomes e o Borré o Lucas Prato o Pablo Veguete é apenas mais um dessa lista vasta hoje que o Vasco procura de atacantes no mercado vamos ver o que irá acontecer a única convicção que temos nesse momento é de que um camisa 9 chegará a colina histórica vamos torcer para que esse camisa 9 de fato venha e traga soluções ao gigante da colina né vamos ficar de olho é claro informando a cada um de vocês e para prosseguir o vídeo temos informações também aqui importantes para trazer sobre o mercado da bola ainda ontem tivemos informação que o Vasco sondou a situação de um zagueiro se trata aí do zagueiro Anderson Jesus para quem não conhece é um zagueiro de 28 anos de idade nesse momento vai achar a camisa do Vizela de Portugal na última temporada foram 32 partidas 3 gols marcados e além do Vizela tem passagens também por América Mineiro Bahia confiança de Sergipe Guarani e Grêmio onde saiu das categorias de base por que o Vasco procurou esse nome por causa do senhor Paulo Brax informação que tivemos é que o Vasco fez uma consulta pela situação desse jogador porém mesmo diante disso só para esclarecer nenhuma proposta foi formalizada mas é um nome que trabalhou com Paulo Brax lá no América Mineiro e exatamente por esse motivo o diretor executivo indicou esse nome ao gigante da colina é um nome que o próprio Paulo Brax tentou levá-lo ao Internacional na época que estava trabalhando à frente do clube gaúcho porém acabou não conseguindo contratá-lo naquele período o América Mineiro fez jogo duro para liberar o atleta e o Paulo Brax não conseguiu convencer seu departamento de futebol a comprar o passe do jogador então ele permaneceu na América é um desejo do Paulo Brax agora trazê-lo ao Vasco da Gama o que o clube português falou sobre a situação do Anderson Jesus para uma saída que era uma venda os portugueses aí pediram algo em torno de 700 mil euros 3 milhões e 700 mil reais por 100% dos direitos econômicos do jogador além do Vasco Coritiba também demonstrou interesse pela contratação do atleta três propostas já foram enviadas pelo clube paranaense a maior a última no valor de 500 mil euros 2 milhões e 700 mil reais porém recusada o clube português de fato quer 3 milhões e 700 mil pela venda do jogador e vamos lá agora falar a minha opinião sobre essa situação Paulo Brax o senhor só pode estar de brincadeira com o cara do torcedor vascaíno com todo o respeito ao Anderson Jesus como um atleta mas hoje o Vasco já tem Maicon na zaga já tem o Capasso um jogador que traz nenhum tipo de confiança e tem Robson o senhor quer trazer ao Vasco da Gama um atleta que no ano de 2019 estava vestindo a camisa do Confiança do Sergipe e que no ano de 2020 foi descartado pelo Bahia quando atuou em apenas 7 partidas e chegou ao América Mineiro um atleta que teve a sua melhor passagem no América Mineiro esse é o jogador que o senhor quer trazer para o Vasco da Gama um atleta que hoje está sendo cotado para fechar com o Coritiba esse é o tipo de jogador esse é o tipo de solução defensiva que o senhor procura para o Vasco você sai de Lianco e vai para Anderson Jesus a cada dia que passa a gente vê que dinheiro realmente não é um problema o problema é quem o controla o problema é quem utiliza desse dinheiro que é o senhor o senhor é ruim Paulo Brax o senhor é limitado Paulo Brax Anderson Jesus e volta a repetir torcedor com todo respeito do mundo ao jogador que é um profissional que está fazendo uma boa temporada no Vizela de Portugal nada contra o jogador absolutamente nada contra o atleta mas a gente não pode tratar aí com certa unanimidade um jogador que hoje é uma peça importante num time que é de pequena prateleira do futebol de Portugal esse não é um jogador que pode ser uma peça importante para o sistema defensivo do Vasco da Gama mas pelo visto o Paulo Brax trata dessa maneira Vasco da Gama isso não é Vasco Paulo Brax você precisa aprender o que é Vasco da Gama infelizmente uma situação chata uma situação tensa uma situação complicada dos nomes aí que o Vasco vem buscando no mercado através do nosso diretor executivo e só para finalizar o vídeo torcedor falar sobre mais um nome que é o nome do Wendel para quem acompanhou o meu canal aí nesses últimos dias sabe muito bem que a gente já falou sobre esse nome é um nome que o Vasco sondou nesses últimos dias para saber a situação já que procura um volante no mercado Vasco procura um volante no mercado para ser o substituto do André Santos o André saiu que era esse segundo volante retornou ao Chelsea e o Vasco agora busca uma peça de reposição o Vasco já queria ter esse jogador lá no primeiro semestre não ator foi atrás do Vinícius Zanocelo que é esse também esse segundo volante como não conseguiu foi atrás de outro nome o André dando sopa no mercado o Vasco procurou hoje o Vasco agora busca uma peça de reposição alguns nomes já foram citados Santiago Riz é um nome que o Vasco procurou nesses últimos dias para tentar retomar as negociações porém o Huracan clube argentino no qual tem os direitos econômico do atleta quer 8 milhões de dólares pela venda do jogador muito longe daquilo que o Vasco quer nesse momento e outro atleta que também foi procurado foi o Wendel do Zenit inclusive nesses últimos dias o técnico do Zenit Sergei Cimec afirmou que o volante brasileiro não quer voltar ao clube russo quer ser transferido para um novo clube isso é claro abre portas para o Vasco da gama o grande problema ou aliás o maior problema é a questão financeira o Zenit quer 22 milhões de euros pela venda do jogador 118 milhões de reais o Flamengo chegou a acenar com a proposta pela compra o Corinthians também está tentando um empréstimo nesse momento mas é um jogador que está muito longe dos padrões financeiros do gigante da colina então mesmo diante do interesse torcedor vamos sonhar mas vamos sonhar direito vamos sonhar com os pés no chão praticamente impossível praticamente descartada uma vinda do Wendel o Vasco tentou o Vasco se interessou o Vasco sondou mas com certeza quando olhou a pedida do clube russo foi embora essa é a situação torcedor vamos ficar de olho vamos ficar ligado o mercado muito movimentado e esse domingo também promete aí para todos nós com relação a movimentações de mercado ficou feliz com a venda do Pedro Raul? quem você acha que pode vir aí ao gigante da colina? deixe a sua opinião nos comentários Anderson Jesus é um bom zagueiro o Wendel é sonhar longe demais? coloca a sua opinião a gente fica por aqui esse foi o Fala Gigante apenas o segundo vídeo deste domingão e já já por volta das 8 horas estamos de volta aí com Boa Noite Gigante contando com a presença de todos vocês vamos que vamos se inscrevam compartilhem e saudações vascaínas é porque é do meu pastor o meu único amor da letra é meu pastor da letra é meu pastor